Já pensou em nomear um asteroide com o nome que quiser? Uma jovem brasileira está prestes a ganhar esta oportunidade. Laura dos Santos Dias, de 17 anos, é estudante de escola pública e responsável pela nova descoberta de um asteroide. Integrante do grupo Projeto Caça Asteroides, ligado à Universidade Estadual Paulista de Bauru, Laura identificou o novo corpo rochoso, que a partir de agora entra para a lista de asteroides a serem analisados pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana. Com a descoberta, Laura poderá nomear o asteroide após os estudos que devem durar cinco anos. Em entrevista ao Poder 360, a jovem afirmou que pretende dar o nome de Rosilene, em homenagem à sua mãe, que, segundo a estudante, foi a principal incentivadora dos estudos. Legenda Adriana Zanotto